Está chegando! Noite Beats Buritis, sábado 16 de janeiro no Clube Serb, uma super festa ao som dos DJs Luciano Cruz e William Ferraz. Noite Beats Buritis, garanta seu ingresso, chame seus amigos e aproveite cada minuto desta noite incrível e cheia de surpresas. Pontos de vendas, Fênix Pizzaria e 40 Graus Modas e Acessórios. Apoio, Peg Pag Nogueira, Drogaria Popular, Mademinas Materiais para Construção, Dona Bela, Masterpão, Lojas Atual, Valinete, Internet Banda Larga, Vereador Luan Cordeiro e Rádio Transamérica.